E tem a ver com procedimento estético que infelizmente resultou na morte de um jovem de 20 e poucos anos. E agora a informação da dona da clínica onde isso aconteceu, ela dizer que foi uma fatalidade. A dona da clínica onde o Henrique Chagas morreu após ser submetido a um peeling de fenol, diz que o ocorrido foi uma fatalidade. Ela foi entrevistada pelo programa Fantástico da TV Globo. Natália Becker disse que Henrique estava bem após o procedimento. As imagens da sala onde o paciente estava mostram a mulher oferecendo água e perguntando inclusive a ele. Dá uma tontura, né? E ele não reclamou de dor, disse ela. Até falou que estava com uma sensação gostosa no rosto. Foi essa palavra que ele falou, foi o que disse Natália Becker ao programa Fantástico. Quatro minutos após finalizar a aplicação do fenol, Henrique começa a passar mal. E aí diz ela ao programa Fantástico, abre aspas. Ele agarrou o meu braço, arregalou os olhos, travou a respiração e ali já saiu fora de si, fecha aspas. Foi o que contou o namorado dele, não ela, foi o que contou o namorado dele, Marcelo Camargo. Natália e uma assistente entraram na sala, tentaram reanimar Henrique com orientações do SAMU pelo telefone. O resgate chegou cerca de 20 minutos depois e aí a Natália saiu da sala e não foi mais vista na clínica. E à tarde os profissionais, meia hora depois disso, os profissionais do SAMU encerraram o trabalho de socorro. A Natália disse que ficou traumatizada. Disse ela, foram cenas bem fortes. Nunca fiz nada para prejudicar alguém, foi uma fatalidade, foi o que disse a dona da clínica onde o Henrique morreu. Ela disse que estudou o peeling de fenol por um curso online de cerca de um mês. A influencer relatou que faz o procedimento desde dezembro e nunca teve problema. Mas uma ex-paciente contou ao Fantástico que ficou cinco meses com a pele machucada após o peeling de fenol. Eu me iludi porque ela falou que em dez dias estaria ótima a minha pele, foi o que ela disse. Minha pele começou a ficar com pulso, sangrava toda noite e ela falou do sofrimento que ela teve ao fazer esse tratamento na clínica da Natália. A Natália cobrava R$ 4.500 por esse peeling de fenol e se apresentava como esteticista. Ela pediu para interromper a entrevista do Fantástico após ser questionada sobre a sua formação e as substâncias que usava no procedimento. Bom, nessa reportagem do UOL traz aqui que o peeling de fenol ele é algo que é extremamente invasivo e ele só pode ser feito por especialistas e inclusive dentro de centros cirúrgicos. Segundo funcionários da clínica da Natália o procedimento era realizado ali direto, de maneira corriqueira no próprio local. Eu mesmo conversei com alguns profissionais da área da saúde e a orientação é essa. Esse procedimento ele tem que ser feito ou por um cirurgião plástico ou por um dermatologista. Ele realmente tem sido muito utilizado para trazer um rejuvenescimento na pele. No entanto, ele deve ser feito com acompanhamento médico, com monitoramento cardíaco e dentro de centros cirúrgicos. Esse é um cuidado muito importante que as pessoas que estão buscando esse tratamento estético devem ter. Infelizmente a gente tem aí a morte de um jovem, o Henrique Chagas, que tinha 20 e poucos anos e que foi fazer esse procedimento numa clínica que fez um curso por internet que não tinha nenhum desses cuidados. Algo de extrema gravidade e muito triste o caso segue sendo apurado e a responsabilidade da dona dessa clínica.